O que é a Bíblia? Queria convidar-vos para abrir as vossas Bíblias em Galatas 5. Irmãos, grande parte daqueles que estamos aqui, nomeadamente haverá pessoas que aceitaram o Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nomeadamente poderá haver pessoas que são simpatizantes de fé, significa aceitam que Jesus Cristo é Deus ou aceitam que há um Deus tal qual como Nicolemos haverá talvez o nosso bem-nos Nicolemos haverá pessoas que vêm através da internet ou da rádio e podem dizer sim, não sei, que há um Deus ou até penso que haverá alguns sangues ou alguma virgem até penso que haverá um sangue superior mas que há anunciado as coisas que há pregados as boas novas que eu vejo os olhos de Jesus Cristo e esse evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do poder é o evangelho que é manifestado no poder da cura do cabare amém muitas das vezes vamos esquecendo do evangelho de cruz e vamos voltando às facilidades evangelísticas diz que Paulo quando escreveu as Gálatas os Gálatas foi uma igreja que neste momento passava por algumas dissenções internas nomeadamente diz respeito à doutrina, da lei, à circuncisão e à incircuncisão às obras da carne, às obras do espírito e no verso 1 do capítulo 5 Paulo diz para a liberdade Cristo nos libertou diz comigo para a liberdade Cristo nos libertou Cristo libertou-te para a liberdade não te libertou para a tua libertinagem não te libertou para o teu próprio conceito e continuou dizendo permanecei pois permanecei pois repete comigo permanecei pois firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão amém normalmente as pessoas têm tendência a dobrar-se a jugos a jugos o jugo é sinónimo de escravidão uma junta chama-se em português uma junta une a dois bois e une a esses dois bois para que esses bois sejam comandados comandados numa lavora a trabalhar a terra hoje por hoje já se utilizam os tratoras já vamos mais avançados mas o jugo é sinónimo de escravidão Paulo continua a falar com os gálatas até que a um certo ponto no verso 7 diz-lhe corrias bem começaste-se bem mas quem vos impediu de obedecer a verdade muitas vezes as pessoas quando chegam ao Cristo e aceitam ao Cristo ficam bastante emocionadas e veem epa algo aconteceu na minha vida e sentem-se bem naquele momento parece que começam a construir alguns planos algumas ideias bonitas parece mas às vezes irmãos é tudo um faz de conta é tudo um parecer não passa de um movimento emocional Cristo morreu para que tu e eu fôssemos livres mas que não nos dobrássemos novamente a jugos de escravidão dirás irmão no meio da igreja haverão cristãos que estão unidos pela sangue de Cristo mas no entanto dobram-se a diferentes jugos jugos com o mundo jugos com as suas próprias normas de pensar jugos com a interpretação da palavra repara como Paulo diz no verso 7 Correia diz bem mas que hemos impedido de obedecer a verdade faz uma pergunta e diz esta persuasão não vem daquilo que vos ama há sempre algo a tentar persuadir-te da verdade e da liberdade de Cristo para algo que te quer levar de novo à escravidão há sempre alguma coisa há sempre alguma ideia há sempre alguma filosofia há sempre alguma doutrina que te quer levar de novo à escravidão já seja em forma de filosofia humana já seja em forma de religião já seja em forma de igual mesmo das tuas próprias interpretações ou experiências pessoais mas continua a existir nas nossas vidas uma persuasão uma inclinação a dobrar-nos a jugos a de novo voltar à escravidão e Paulo mais adiante diz no verso 11 eu porém irmãos se é que prego ainda a circuncisão e repara aqui a questão não é a circuncisão irmão era aqui ele basicamente estava a falar sobre algo do doutrinado entre os hebreus a circuncisão contra a circuncisão agora não pregava porque ele dizia eu se é que prego ainda a circuncisão porque se ainda sou prescrito nesse caso o escândalo da cruz estaria aniquilado irmãos dobramos as nossas vidas a jugos desiguais a cruz de Cristo torna-se algo banal nas nossas vidas significa que aquele evangelho que igualmente podemos levar para casa ler escutar através da internet vir até oculto para pertencer a uma comunidade cristã talvez pertencer a uma congregação de nada serve porque aniquilamos-o porque dobramos-nos de novo a jugos de escravidão não podemos estar em paz com Deus e com o diabo a palavra de Deus diz estar pois em paz com todos os homens buscar diz a palavra de Deus estar em paz com todos os homens não significa que nos tenhamos comida de um enjugo desigual com os demais amém continua aqui enumerar este capítulo 5 de Gálatas sobre a diferença das obras da carne e do espírito e exatamente o maior inimigo que temos não sei se conheces mas eu já me apresentei em mim mesmo o meu maior inimigo sempre se diz Miguel e eu não tenho que trabalhar mas uma batalha com ele todos os dias tenho que trabalhar alguma batalha com ele não é um Goliath não é um Goliath não tenho medo dos Goliaths porque já sei que os Goliaths estão derrotados tenho demora de Deus por isso tenho que lutar contra mim mesmo e não quero dizer-te que Deus chamou-nos a viver numa liberdade significa que Ele chamou-nos a viver na verdade do Evangelho amém quando Deus chama-te à liberdade significa Ele chama-te a que tu permaneces realmente foi aquilo que disse aos Gálatas Paulo permaneceis pois firmes diz comigo firme firme estás firme perguntaria então nesta tarde estás firme ou a tua mente ainda voa de pensamento para pensamento estás firme ou ainda permites de alguma forma as circunstâncias te afetam mais do que realmente o poder de Cristo se torna efetivo na tua vida estás firme ou somente parece que te alimentas do sermão que escutas ao domingo ou que escutas nas cassetes ou até que recebes por um e-mail porque tens um evolucionado que mandam todos os dias necessitas de um evolucionado necessitas de um pastor ou confias em Jesus Cristo que é o pastor de todos os pastores amém e nele permaneces Ele é a minha roça firme não me recuverei de Cristo amém e nele posso permanecer porque Ele é a minha firmeza a pergunta sempre é esta irmão estás firme em Cristo ou será que na tua mente ainda és persuadido a voltar ao juro da escravidão viver na liberdade é viver guiado pelo Espírito de Deus e Paulo faz essa ênfase em todo o capítulo 5 não podemos aniquilar o poder da cruz por muito por muito que nós tentemos não se pode aniquilar o poder da cruz a cruz é o símbolo do sofrimento segundo diz a palavra de Deus em 1 Coríntios e não faz falta acabareis nas vossas bíblias diz Paulo dizia aos Coríntios a mim não me enviaram aqui a bautizar para de sofrer é totalmente antibíblico e vamos vê-lo quero mostrar porque é antibíblico para dar de sofrer quero dizer-te que Cristo não chegou à cruz e disse bom está terminado já não necessitais de sofrer quero dizer-te aquilo que diz a palavra de Deus segundo a Timoteu 2 Jú diz tu pois meu filho fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus e eu que me ouviste muita testemunha transmite-a ao homens fiéis que sejam idóneos também para ensinar aos outros sofre capítulo 3 sofre diz sofre diz sofre sofre comigo com o bom soldado com o bom soldado de Cristo Jesus faz o que? sofre sofre dói tinta e quando tinta a carne quando dói significa que a obra do Espírito Santo Deus que é fúlgo consumidor ainda tem algo para derroter se vamos entrar numa vesta no parque de sofrer de um amigo estamos enganados porque há uma doutrina lá porque Paulo ensinou ao seu discípulo a Mateu dizendo-lhe sofre comigo sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus amém quero ser um bom soldado de Cristo Jesus sofre como Cristo Jesus porque pensa diante isto nenhum soldado em serviço se embarassa com os negócios desta vida a fim de agradar aquilo que ele listou para a guerra amém amém e se continuas a ler as instruções que lhe deu a Timoteo reafirma-lhe dizendo-lhe tudo suporto daquilo que se adete a Deus suporto aqueles que com Cristo sofrem com Cristo serão glorificados amém mas isto chama-se a glória eterna amém não é a glória do dia a dia não é aquilo que tu entendes por glória irmão Isaías 55 diz que mais altos são os meus pensamentos que os teus pensamentos não deixes levar a expressar doutrinas as tuas facilidades não penses que isto pode trazer alguma coisa à tua vida não, não, não não, não não terás